Bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo que vou compartilhar com vocês que estarei fazendo nele e fazer um pedido para quem não se inscreveu, se inscreve no canal, tem muita dica bacana batimento de chantilly, coloração, os corantes que eu utilizo, tá pessoal? Bastante dica mesmo, espero que vocês curtam Esse bolo, eu vou estar fazendo de papel arroz, olha que linda essa ursinha é papel arroz especial, o que eu uso, o que eu recomendo para vocês A lateral aqui estarei fazendo com o bico 4B, esse bico aqui é da Mago, tá pessoal? Estar fazendo um trabalhinho aqui nessa lateral de olho É um bico muito delicado, o 4B da Mago ele é menor que o 4B da Wilton, tá? Então esse aqui dá para se fazer com a nome de mão Tem bicos que as marcas são diferentes e os tamanhos são praticamente iguais Agora esse aqui não, tá pessoal? Então vamos ficar atentos que as vezes da mesma marca não é o mesmo nome de mão, tá? Vou estar fazendo um trabalho aqui, tá? Em forma de S, tá? Ó Fica muito bonitinho, muito delicado, ó São curvinhas aqui no bolo, ó Esse bico é de uma delicadeza gigante, olha Eu misturei o chantilly, mas eu não deixei muito misturar Vocês podem ver que fica até um lance de branco Isso eu fiz mesmo porque eu queria ele manchadinho Mas eu sei que o chantilly depois ele pega a cor do corante Então, deixei só uma leve misturando Você queria que fica assim, mas ó Pode ver que o chantilly com o corante ele vai pegando a cor O corante da iceberg, esse aqui é o pink que eu estou utilizando Eu fiz apenas algumas gotinhas para dar esse tomzinho maravilhoso Olha que lindo vai ficando, pessoal Olha o risquinho que esse bico dá aqui ao bolo É um chuchu, ó E a gente vai modificando o jeitinho que a gente vai fazendo o bolo Aqui, já vai ficando diferente Então, é esse movimento aqui, ó Como se fosse um S Fica bonito, fica um trabalho E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. 126. Não vou fazer nem com folha, não conto. Vou fazer com o bico babado. Vou utilizar a ponta maior pra baixo e a ponta fininha pra cima, tá? Vou fazer um babadinho, um bico pétala. Também fica um babadinho bem delicadinho, ó. Vou chegar aí pra vocês verem. É um outro tipo de babado, ó. Então esse aqui é o 126. Que é o bico pétala de rosas. Que a gente pode também estar fazendo um babado, ó. Então quem não tem o 402, quiser fazer com esse. O folha também. Fica muito bonito. Agora vai ser um bolo todo rosinha mesmo, viu pessoal? Esse bolo vai ser todo rosinha. É todo delicado. Pra fazer pedrezinho. Então eu vou voltar com o bico 4B. Agora eu vou voltar fazendo aqui. Concha. Aqui eu vou fazer rosetas. Depois eu vou fazer concha. Concha não. Vou fazer o tortadinho. Olha, eu vou fazer as rosetinhas aqui. Por quê? Porque eu preciso estar prendendo esse papel, pessoal. São rosetinhas muito delicadinhas. Com o 4B, ó. Vocês podem notar que o bico é muito delicado. Tá? Olha aqui. Vou fazer aqui também. Por quê? Às vezes o papel roso vai pra casa do nosso cliente. E ele resolve deixar uma geladeira bem forte. O que acontece com o papel roso? Ele resseca. Ele encolhe. Mas isso é um processo natural, normal que acontece. Então a gente precisa estar preparando o bolo. Pra aquilo que a gente não sabe que vai acontecer com ele, tá? Às vezes tem gente que chega, deixa na geladeira a parte de baixo. Não acontece nada. E olha o que é pra ser, né? Olha, eu vou trabalhar aqui. Um trabalho pra cá. Fazer um acabamentinho aqui, que eu bati no papel roso. Certo? O que eu vou fazer aqui pra vocês verem também. Olha que meigo vai ficando. Todinho no rosa. Aqui. Olha a delicadeza que vai ficando. Deixa eu colocar uma pitanguinha aqui. Ficou baixo aqui. Fica todo delicadinho mesmo o nosso bolo, né? Aí eu preparei letrinhas de chocolate pra esse bolo, tá? Colocando aqui. Vou colocar um nome aqui e outro do outro lado. Certo? Então eu estarei colocando aqui a clara. Certo? Ah, as letrinhas. Eu tenho um vídeo aí no canal que eu fiz em azul, tá? Pessoal. Uma letrinha no nome azul. Como eu faço? Isso aqui é chocolate fracionado que eu utilizo pra fazer as letrinhas. O corante é próprio pra chocolate também que eu utilizo. Tá? Eu estou pegando com as minhas mãos, porque as minhas mãos estão limpas. Eu estou fazendo apenas bolo. Então, por isso, a gente precisa manter maior dinheiro também para o nosso cliente, né? Aqui. Olha que furfurinho está ficando. Vou colocar também pérolas. As pérolas são passadas no pó nacarado ouro. Essa aqui. Misturei o ouro com o perolado. Faço de vez em quando. Olha, pessoal. Eu faço umas minhas perolinhas aqui das minhas perolinhas. Que você encontra também lá no papel arroz especial, viu? Então, entra lá no papel arroz. Lá tem o pozinho da Sugar Art. Tá? Vou colocar de duas em duas. Deixa eu ficar mais charmosinha aqui. Então, o site do papel arroz é www.papelarrozespecial.com.br E usando o cupom Daniela Bolos, você tem 20% de desconto. Então, corre lá. Faz a sua compra. Adquira o papel arroz com preço super especial, tá? Olha que lindo que vai ficando. É os detalhes que vai fazendo toda a diferença ali no nosso bolo. Preparei um lacinho também. Esse aqui, eu acho que é o organza que fala, né? Então, preparei um lacinho simplesinho, feito um bocadinho. Mas eu vou colocar aqui também no bolo, ó. Aviso a cliente que ela precisa retirar. Olha, eu apenas coloquei aqui, certo? Olha, pessoal, mais um bolo aqui finalizado. Espero que vocês tenham curtido, gostaram das dicas. Olha lá, tá escrito. É papel arroz especial isso que eu estou utilizando. Que eu recomendo a vocês. 20% de desconto até julho de 2018, tá? Então, corre lá pro site e aproveita as ofertas. Pessoal, espero que vocês tenham curtido as dicas. Então, o bico aqui utilizado foi o 4B da Mago. Ah, o babadinho eu fiz com o bico pétala 126, tá? A cor aqui foi pink, mas eu utilizei no tom rosa. Muito obrigada, atenção de todos. Tenham um bom dia. E aí E aí E aí E aí